E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, gente, é um vídeo diferente, não tão diferente, mas um vídeo diferente porque faz parte de uma collab gringa que eu fui convidado, mas muitos criadores de conteúdo brasileiro também estão nessa collab, tá? Então se vocês verem vídeos no YouTube, post no Instagram, com a mesma login aí na thumb, né? Vocês vão saber que a gente tá fazendo parte dessa mesma collab aí de postagem de vídeos entre o dia 6 e o dia 12, se eu não me engano, de março, tá? Então a collab Better Together, eu acho que é assim que você fala o nome da collab. Essa collab, gente, já tá organizada, ó, desde o ano passado, agosto do ano passado, sei lá, muito tempo atrás, tá? Acho que é em setembro, uma coisa assim, do ano passado e é pra sair agora, né? Nessa fase do ano aí. E eu fiquei com Ace Springs, eles dividiram vários mundos. E aí quem ficasse com o mundo, construiria a casa de acordo com aquele mundo e tal. E eu fiquei com Ace Springs, vocês sabem que eu gosto bastante. O último vídeo também foi em Ace Springs, por coincidência. Esse daqui já tava feito antes, né? Então, é... Ficou meio que uma coisa de Ace Springs essa semana, esses dias aí. Mas não tem problema, porque eu amo Ace Springs, tá? Então, essa casinha é uma Mid-Century House comum pra você poder começar o seu jogo. Não começar porque não é tão inicial assim. Mas pra você começar a jogar aí, é o Ace Springs. É o download 30x20, tem piscina, área gourmet, churrasqueira. Essa coisa toda que a gente gosta aí nas construções, né? Então, eu gosto bastante de fazer casa aqui em Ace Springs. Acho que vocês já perceberam também. Mas, falando da construção, ela vai ter um quarto apenas, tá? Então, vai ser uma casa aí mais pra um casal ou pra um sim. Então, é uma casa de estilo meio familiar, assim. Mas uma casa única mesmo. Eu gostei bastante porque eu consegui trazer esse roxo pra construção. O que dá um toque de cor aqui. Mas ela, ao contrário da outra, que foi um pouco mais clara, né? Azulzinho clarinho, branco. Algumas cores. Essa aqui vai ser tons bem mais escuros. Então, vai ter o cinza, vai ter o marrom, vai ter o preto, vai ter o esse roxo. Então, vai ser focado um pouco nessas cores aí, na parte interna também, tá? O que já dá uma diferença aí pra última casa que saiu, que tinha dois quartos. Era uma casa mais clara e tal. Aqui vai ser uma coisa um pouco mais adulta, digamos assim, tá? Nesse sentido de adulto, por ser neutro. Aquele coisa que a gente já sabe, né? De estereótipos que a gente acaba seguindo as construções pra trazer um conceito um pouco mais fechado. Então, aí, na fachada eu já coloquei as plantas, coloquei um murinho. Coloquei aí uns tapetinhos redondos pra fazer esse caminho. Vou colocar um carro aqui na frente pra ser o carrinho da família, da garagem. Tá? Então, pode ser uma casa pra um casal recém-casado, sabe? E aí, vocês podem aumentar o cômodo pra fazer a família e tal. Aí, vocês que vão decidir a jogabilidade que vocês vão seguir, né? Mas, foi bem bacana construir essa casa. Gostei bastante. A cozinha, eu tava fazendo... Eu gostei muito de quando eu construí. E essa casa, eu tava fazendo enquanto eu ouvi aí o podcast. O ateliê, né? Do Chico Felipe, aí do mesmo credor da mulher da casa abandonada. Então, foi uma casa, assim, que eu lembro... Quando eu olho, eu lembro as partes do podcast que eu tava ouvindo, assim, sabe? Então, é bem legal essa sensação de você... Tá fazendo uma coisa e lembrar do que você tava fazendo na época, enfim. Então, desse rolê aí. O podcast não acabou ainda, mas tá pra acabar. Então, se você não tá acompanhando ainda, corre lá, que é bem interessante a história. Tem algumas coisas que eu não gosto muito no podcast, que é meio repetitivo, repete muitas coisas, né? Algumas outras coisas, acho que eu faria... Eu faria não, né? Mas acho que poderiam ser diferentes. Mas, de todo modo, a história é bem intrigante, bem absurda, assim. Brasil, real, assim, tal, sabe? Então, é um podcast aí que se você gosta de assuntos malucos e, tipo, bizarros... E você não vai acreditar no que você tá ouvindo, assim. É um podcast bem interessante nesse sentido também, tá bom? Mas, enquanto eu falava sobre o podcast, eu fiz aí a parte um pouco de trás. Coloquei a piscina, algumas plantinhas, né? Pra gente poder falar sobre. E, gente, a expansão tá vindo aí, né? Falei bastante no último vídeo sobre o mundo, sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas, ó, dia 13, não, dia 14, aí a atualização dos infantes, né? Dia 14, é na próxima terça, semana que vem, né? De hoje é oito dias. Aí, dia 14 ou dia 17 dias, não sei. É, hoje é terça, dia 7, amanhã é 8, né? Enfim. Aí, dia 14 sai a atualização, né? Dia 16, na quinta-feira, já saiu o pacote de expansão. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer de primeiro vídeo. Talvez uma casa inicial, alguma coisa assim. Não sei se eu faço uma live mostrando os objetos no dia que sair. Vou pensar ainda no tipo de conteúdo. Mas, vocês podem colocar aqui embaixo, nos comentários, o que vocês querem ver primeiro. Sobre essa expansão, tá? Pra gente conferir junto aí e ver o que vai acontecer. Agora, eu já comecei a fazer dentro. Então, como vocês estão vendo, tem esse roxo, tem tijolo, tem... não. Tem pedra, tem madeira, então a cozinha também vai seguir essa linha azul e madeira, assim, esse marrom. Gostei bastante, eu gosto bastante. Eu tô gostando bastante, na verdade, dessa cor de bancada de cozinha. Esse azul, esse preto, esse marrom, assim, eu tô gostando muito dessa bancadinha aí. Vou usar ela mais vezes. E gostei bastante também de como fica a disposição de cômodos. Ficou bem aberto, bem... Conceito aberto, bem claro, assim, bem amplo. O ambiente, então, tá tudo conectado. E aí, a gente vai ter o quarto e o banheiro ali. No outro lado. Tá a disposição de cômodos, né? Você jogando? Mas é porque o ventrador tá ligado, tá meio friozinho. Então, vocês já me conhecem, né? Enfim. Fiz aí a parte da cozinha, coloquei lareira. Esse roxo, eu acho que dá um destaque muito legal pra decoração interna. Acho que quebra um pouco esse... Esse... Essas cores mais neutras, assim, né? Esse marrom, esse verde mais escuro. Então, eu acho que dá um pan, assim, bem bacana, bem legal. Esse roxo, que acho que faz toda a diferença. A cozinha também tem esse toque de azul. As cadeiras, assim, meio azul, assim. Uma cor meio... Gostei bastante. Coloquei plantinhas. Coloquei quadros. E é tudo jogo base, tá, gente? Não vamos esquecer. Que é jogo base. O vídeo passado também era jogo base. Então, acabou que eu esqueci de colocar o jogo base no título. Pra vocês poderem identificar. Mas acho que eu vou pôr agora, tá? Então, é jogo base aqui também. Vai estar na minha galeria da Origin, que é GameSins com 2S no final. E lembrando, gente, que o Trainporter, lá, o DCM4 Trainporter, já... É... Já arrumaram, tá? Então, vai ter download externo dessa casa aqui, sim. Tá bom? É só ver aí na descrição que vocês vão achar. É... Eu tô colocando aqui no título do outro vídeo, jogo base. Pra vocês poderem se situar melhor. Me segue no Instagram, que é RobaGamesSins. Pra fotinhas e mais coisas. Eu vou tentar voltar a postar mais frequente lá no Instagram. Então, me sigam por lá. Tá? Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ative o seu vídeo de notificação. Porque tá vindo muito conteúdo aí. Tá vindo os bercinhos, finalmente. Então, vai ter casa aí. Contema familiar a rodo no YouTube nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, não esqueçam de vir aqui pro canal, que vai ter conteúdo sempre. Pelo menos por enquanto. Tá? Eu tô fazendo um guarda-roupa aí com esse... Essa aí, a trocada de roupas e o espelho. Tô usando o tool. Acho que ficou bonitinho. Ficou interessante. Então, espero ver você no próximo vídeo por aqui. Até a próxima. Fique com as imagens finais do resto do vídeo, hein? Tchau! Fique com as imagens finais do vídeo. Fique com as imagens finais. Fique com as imagens finais do vídeo.